O assunto é ciclo hankini com reaquecimento. Então, eu vou explicar aqui, brevemente, nesses componentes aqui, a caldeira, que eu coloquei toda aqui dentro dessa figura, dentro dessa chura, nós podemos, normalmente, dividir entre uma seção que é boiler, em que ela transforma água líquida pressurizada, que está vindo aqui, saindo da bomba, água líquida comprimida, pressurizada aqui no estado 2, com a entrada de bastante calor, eventualmente ela satura. Então, aqui, eu vou colocar em laranja, estados, comentários sobre fase. Então, aqui em 2, vou puxar para cá, seria líquido comprimido, depois da bomba. Antes da bomba, aqui na sucção da bomba, estado 1, em ciclo hankini, é ideal, então, até vou acrescentar que esse ciclo é ideal. Então, ideal. Nos ciclos ideais, nós temos algumas hipóteses já padronizadas. Uma delas é que, como essa linha aqui, que está vindo, entrando na bomba, ela está saindo de um condensador, nós assumimos uma condensação completa, porém, não um sub-resfriamento. Ou seja, o líquido, ele sai exatamente saturado. Nós temos aqui um estado de líquido saturado. Então, essa minha hipótese é importante de fazer e está associada exatamente a esse ciclo seria ideal. Então, você tem essa bomba, aumentando a pressão desse fluido. Na prática, não vai ser líquido saturado, porque o líquido saturado, ele cavita muito, muito fácil. À medida que ele encontra uma região de pressão ligeiramente menor dentro da bomba, e essa região vai existir, já vai abrir uma situação aí de bola de cavitação. Mas, por hora, nesse nível termodinâmico aqui, a gente vai fechar os olhos para isso, no momento, para pegar a visão geral aqui do ciclo. Um pouco idealizado ainda, para entender primeiro o conceito e depois mergulhar em detalhes excessivos. Então, aqui, o líquido sai da bomba como comprimido e recebendo bastante calor. Há pressão constante, ele simplesmente está percorrendo uma tubulação, aqui com uma certa área de troca térmica, né, é o que é representado para esse zigue-zague aqui. No estado 3, então, ele já está com o vapor saturado. Então, eu coloco aqui o vapor saturado aqui em 3. E aí, ele continua recebendo calor, tá, então esse calor que entra é para a caixa inteira, né, todas as serpentinas aqui vão receber calor, né, então, aqui, imagina uma fornalha aqui, né, então, passa calor para as 3, né. Então, tem um superaquecedor aqui, né, em que esse vapor saturado entra e recebe mais calor. Então, aqui sai vapor superaquecido em 4, né. Então, vapor superaquecido. Uma palavra meio grande, né, mas está aqui. Aí, você tem uma expansão, né, nessa turbina. Por ser, novamente, né, ciclo ideal, né, você tem uma expansão isentrópica. Aí, o estado 5, ele vai depender, né, de como que o vapor entrou na turbina, e até qual pressão que foi feita a expansão, e se foi isentrópico ou não, ou seja, o 5 vai ser em função do processo. Então, eu não consigo afirmar, a priori, que estado que é o 5, né, se é saturado ou não, se é misturo de líquido e vapor saturado, se ele reentra ou domo, ou se está vapor seco, agora é superaquecido aqui ainda. O fato é que ele passa de novo por um aquecedor, né, e o 6, quase garantido aqui, né, vai ser vapor superaquecido também, né. Então, eu vou fazer assim, ó, vou dar um círculo aqui no 4 e no 6, indicar que os dois, normalmente, são vapor superaquecido. E aí, a análise do 7 é a mesma que foi feita ali, né, pro 5, né. Então, não dá pra saber a priori, né, depende de como que ocorreu essa expansão aqui na turbina, né, com o estado inicial 4, de 4 pra 5, e de 6 pra 7. Tá, então, o 5 e o 7 dependem do processo, né, depende de qual que é a pressão, né, se foi reversível ou não, né, o processo aqui de expansão da turbina, etc. Fato é, é que esse 7, ele pode ser uma mistura de líquido e vapor saturado ou não. Então, é desejável, né, que ele seja, né, porque se ele sai da turbina como líquido, sem ser líquido e vapor saturado, né, vamos olhar o diagrama aqui, é T-S da água, né, ou o estado 7, ele tá na mesma pressão, ó, se ele tá comunicando aqui com o condensador, que simplesmente retira calor, né, a pressão constante, né, do vapor que tá fluindo pra cá, e é o que tá entrando na bomba. Então, a pressão mais baixa é a pressão do condensador. Então, o 7 é o estado de baixa pressão, né, então ele fica normalmente aqui, nessa parte de baixo aqui, né, então, dependendo de onde está o estado que tava lá em cima, né, vamos supor que, se o estado 6, né, estiver aqui, ele vai fazer uma expansão, né, nesse sentido. Aí, dependendo da pressão do 7, né, se for aqui, ele vai tá superaquecido, né, se for essa aqui, ele vai tá saturado, e se for abaixo, ele pode ser uma mistura de líquido e vapor saturado. Tá, então, depende, né, do valor da pressão do 7, né, mas o que é realmente desejável, né, é que esse 6, ele seja suficientemente pra cá, né, para que o conteúdo, a fração de líquido, né, ou seja, a fração 1 menos o título, né, do 7, seja bem menor do que 1, né, ou seja, essa aqui seria a fração de líquido, né, então ela tem que ser bem pequena, né, então, digamos aí, até 10%, né, no máximo 10%. Senão, o que é que acontece, né, nas últimas pás da turbina, elas vão atrapalhar uma situação de escomento bifásico, né, aqui o escomento normalmente tem alta velocidade, né, alguns chegam até a ser supersônicos, né, Então, imagina se você tem um escomento supersônico com gotículas de água, aquilo vai virar um, praticamente, um jato de areia, né, em alta velocidade ali, você vai romper a tensão superficial das gotículas, né, então isso pode ser metalurgicamente muito danoso aí pro equipamento, tá, daqui que vem essa condição, né, tá, então, esse exercício eu vou colocar de uma certa forma pra gente regular o posicionamento, né, do estado 6, para atender uma dada condição aqui, né, de umidade, né, ok? Então, fechando o ciclo, né, você tem essa condição aqui pro estado 7, né, de que o título dele seja bem alto, né, muito próximo de um, ou, de preferência que seja seco mesmo, né, ok, então, deixa eu só apagar essa anotação que eu fiz aqui, porque ela serviu pra explicar o enunciado aqui mesmo, né, Perdão, então, o enunciado a gente vai elaborar, né, tá, então eu vou eleger, por exemplo, né, essa, a pressão do condensador de 10 kPa, né, 20, acho que 20 é melhor, 10 é muito baixo, vou dizer aqui 20 kPa, e aqui em cima, tá, então, vou colocar os dados, então, né, bora fazer o enunciado, então, né, então, considere o ciclo conforme o esquemático, né, pro qual opera com pressão de condensador tinha falado 20, né, kPa pressão de caldeira tá, então, essa aqui vai ser a alta pressão, né, então, a pressão da caldeira é aqui do boiler mesmo, tá, dessa linha, pressão 2, 3 e 4, né, então, se eu tô fazendo essa aqui de 20 kPa aqui, ele vai talvez fazer alguma coisa aqui, né, 3 mPa, eu tenho 3, 5, deixa um pouquinho mais difícil aqui, então, 5 mPa, e hipóteses ideais, né, então, esse conjunto de hipóteses ideais, né, na verdade, tá sendo um pouco redundante, né, porque eu já tava falando ali, né, mas são coisas como essa, né, o líquido entra como saturado na bomba, etc, né, as expansões, né, no ciclo ideal são isentrópicas, né, então, eu uso S aqui, e aqui, né, ou aqui você pode dizer que S7, S7 igual a S6, e S5 igual a S4, né, S5 igual a S4, tá, com os negros ciclos, conforme o esquemático, o qual opera com pressão do condensador, igual a 20, pressão do caldeira igual a 5 mPa, hipóteses ideais, precisa de mais dados, então, como? Normalmente, pessoal, a gente fornece a temperatura, tá, de saída da caldeira, né, então, T4, que a gente pode chamar também de T calde, de caldeira, né, temperatura na saída da caldeira, tá, então, essa temperatura aqui, ó, se eu já fixei 5 mPa, né, se ele for sair superaquecido, por ter superaquecedor, ela tem que ser acima desse valor aqui, né, grosso modo, então, acima de 550 Kelvin, né, vou colocar uns 200 graus a mais aqui, para habilitar, né, então, a temperatura na caldeira, eu vou fazer aqui, ó, 673 Kelvin, isso é mais para dar um muro redondo, né, então, né, subtraindo 273 para ter excelsos, né, ficou só 400, né, então, eu vou fazer 50 a mais, 450 graus ou 500, né, isso, 500 graus Celsius, me parece que vai dar certo aqui, mas por experiência da pessoa, então, 500 graus Celsius vai ficar 700, né, e 73 Kelvin, deixa eu ver com 500 graus Celsius, tá, e, tem também, então, essa temperatura na qual o vapor sai, né, superaquecido, do superaquecedor, né, então, como tem um esquema de troca térmica, né, tem uma, 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 uma fornalha, né, e uma troca de calor entre os gases da fornalha, né, tem uma outra temperatura que a gente pode especificar, o ramo 6, o reaquecedor, né, então, se a gente admitir que a transferência de calor, é feita, é primeiro para o superaquecedor, né, o fluido mais quente da fornalha, para o superaquecedor, depois para o boiler, e depois para lá, ou os dois aqui em cima, né, esse, depois esse, depois o de baixo, alguma coisa assim, tá, eu posso especificar uma temperatura menor, então, para esse aqui, né, então, temperatura da caldeira, é, deixa eu só especificar aqui, né, na saída, do reaquecedor, né, não, não, superaquecedor, e, T, deixa eu colocar direto aqui, reaquecedor, vou colocar 100 graus a menos, né, então, 673 Kelvin, vamos supor que ali, só consigo aquecer até 400 graus Celsius, né, então, então, o que que ficou faltando? faltou apenas especificar a pressão dessa linha 5,6, ou seja, até onde, né, que é conduzida essa primeira expansão isentrópica, né, e a partir de onde essa última aqui, né, vou colocar aqui, é, determine, a pressão de reaquecimento, né, então, PRREAC, tal que, o vapor tenha, ou saia, né, o vapor saia da turbina, a gente também pode chamar essa seção da turbina de baixa pressão, né, então, saia da turbina, aqui eu vou colocar direto em 7, né, que já está numerado ali, né, o 7, tá, devem prestar enriquecimento tal que o vapor sai da turbina em 7, com umidade máxima, de 5%, ou seja, isso aqui está traduzindo, né, isso aqui equivale, deixa eu colocar o sinal de equivalência aqui, que tal que x7 seja maior ou igual a 0,95, ou 95%, então, determine a pressão de reaquecimento, né, assim como, a eficiência térmica, e eficiência, 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 tá, beleza, então, tá aí o enunciado, né, tá, beleza, tá, então, vamos lá, basicamente, então, a gente começa marcando aqui, no diagrama, eu vou pegar uma linha, uma linha grossa aqui, tá, é, vou marcar o que a gente sabe, né, então, alguns dados aqui, então, por exemplo, esse patamar de pressão do condensador, 20 kPa, então, esse dado aqui, eu vou marcar no diagrama, tá, então, vendo que as linhas são, 1, 2, 5, 10, 20, né, então, 20 kPa, essa primeira linha após a, acima dessa linha grossa aqui, né, tá, então, esse é o patamar de pressão, a gente pode anotar, daqui, até aqui, tá, então, da tabela, né, de propriedades, inclusive, a gente pode ver, é, verificar, né, corresponde a qual, né, qual que seria, se essa aqui, ainda estou com a linha reta ali, se essa aqui é a pressão, aí está meio grosso demais, essa linha aqui, diminui um pouquinho, tá, então, essa aqui que vale, seria a pressão de saturação, igual a 20 kPa, que eu marquei aqui no diagrama, né, então, ela tem uma temperatura de saturação, correspondente, né, que eu posso tanto ler aqui nessa escala, que tem Kelvin, ou pegar a tabela, né, então, vou, se eu tiver que pegar a tabela, tá, então, no apêndice lá do senjo, né, aqui, como é água, né, então, a tabela A4 e A5, tá, no caso, a tabela A5, que é indexada por pressão, nós temos aí, 20 kPa, 60,06 graus Celsius, né, então, temperatura de saturação, 60,06 graus Celsius, tá, e nós temos aqui, né, a entalpia específica, né, do líquido saturado, né, na verdade, pessoal, esse aqui já vai ser o estado 1, né, eu já posso pegar aqui de cima, copiar esse aí, tá, tá, já fiz, peraí aqui, eu tava clicando sem perceber, tá, esse é o right click, duplica, beleza, tá, eu vou trazer aqui pra baixo, né, então, o estado 1 a gente já pode posicionar bem aqui, né, no final dessa, dessa reta, tá, na região de líquido saturado, tá, então, eu já vou anotar aqui, né, o estado 1, esse estado aqui, tá, na tabela, nós temos aqui a entalpia, então, é, a tabela A5, pressão 20 kPa, e nós temos aqui, entalpia do líquido saturado, aqui, 251, 42, vou querer tabelar isso aqui, sabe, então, vou ter H, em kJ, kg, e aqui, nós temos o, o estado, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai ter que subir um pouco, né, e o 7, tá, então, o H, no estado 1, ele, novamente, aqui na tabela, 251,42, se eu fosse utilizar isso aqui, eu estaria interpolando entre 200 e 300, aproximadamente, no meio, ia chegar em 250, né, pela leitura aqui do, do diagrama, né, essa linha aqui é 100, né, 100, 200, 300, ele tá, né, mais ou menos no meio aqui, entre 200 e 300, ou seja, 250, tá, aí é bom dizer que a tabela, as tabelas A4 e A5 do livro, né, do Sanger, elas estão no mesmo, elas possuem o mesmo estado de referência, e valores de referência desse diagrama aqui, tá, então, dá pra misturar os dois, nesse caso, né, nesse caso. Tá, agora pro vapor, nós temos aqui, 268,9, né, então, esse estado aqui, que eu vou chamar de V, né, que é o vapor saturado, né, nós temos, nós temos então, que é o tabelinho não foi suficiente, né, um H de vapor saturado, 268,9, quilojoule por quilograma, tá, então, eu saí desse estado aqui, completamente de C, porque a gente não sabe onde que o 7 ainda se posiciona, né, o que nós podemos fazer aqui, é traçar o limite, né, pra entalpia do estado 7, ou melhor, já que essa escala horizontal tá em entropia, né, e o processo que vem lá de cima é exentrópico, né, nós podemos mexer com as entropias, né, fica melhor ainda, tá, então, aproveitar que eu tô com a tabela aqui, então, o H, o S, S1 é 0,832, né, então, S1, 0,832, quilojoule por quilograma Kelvin, e o S, V, né, do vapor saturado, 20 kPa, 7,907, tá, então, eu vou ter um ponto, um estado aqui, que eu vou dar uma breve exagerada aqui, né, que eu vou chamar de, Y, tá, chamar aqui o estado de Y, melhor, J, Y é usado às vezes, J a gente não usa, então, eu tenho o estado J aqui, e eu vou dizer que o J, ele tem, exatamente, essa condição limite aqui, né, de 0,95 de título, né, portanto, então, nós temos aqui, abrir uma calculadora, deixar um pouco menor aqui em cima, né, e horizontal, tá, então, eu preciso saber, para 0,95, né, o quanto que vai dar, então, S1, 0,832, Sv, né, 7,907, tá, e nós temos aqui o J, o título, né, X, J, 0,95, tá, então, o S do J, né, então, a entropia nesse estado aqui, vai ser, S1, né, mais, o título, né, vezes, o tamanho dessa barra aqui, dividido em entropia, né, que vai ser o Sv, menos S1, tá, então, deu ali, 7,553, né, então, nós temos aqui que, para X, J, o título, né, nesse estado J, igual a 0,95, né, tem-se que, a entropia, desse estado J, né, que seria o estado limite aqui, né, para, e está fora da escala, veja que o 0,755 seria aqui, 0,55, mais próximo daqui, né, então, se for corrigir, né, colocar o J em escala, ele estaria aqui, então, veja bem, que realmente é bem pouca umidade mesmo, né, esse 5%, né, que falta para 1 aqui, né, tá, então, a entropia dele, vai ser igual a 7,553, quilojoule por quilograma, aqui, né, tá, então, fazendo dessa forma, aqui, nós temos agora um dado objetivo, né, a gente pode colocar a seguinte equação, que o S, do estado 7, ele tem que ser maior ou igual, do que o S do estado J, o J é o limite, né, o J é aquele estado que tem o título de 95%, né, 95% de vapor em massa, e 5% em massa de líquido, né, como o vapor saindo da turbina, nessa pressão de 20 kPa, ele tem que ter, é, uma umidade máxima de 5%, então, nós transformamos essa equação aqui, de X7 maior do que 0,95, numa equação mais útil, né, aqui eu vou manter essa cor, então, nós concluímos, né, pelo diagrama, TS, né, da água, aqui, via as tabelas também, o entendimento a gente fez de forma, ilustrado no diagrama, pelas tabelas, né, então, que essa equação aqui, ela realmente quer dizer que, a entropia específica de 7, tem que ser maior ou igual, a SJ, né, cujo valor é, deixa eu deixar o valor, 7, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 3, que eu já olho, porque eu vendo, tá, então, esse dado é bem melhor de trabalhar, né, e assim que você resolve uma restrição em título, procure transformar, então, qual que é a ideia aqui, né, por trás desse passo, se você tem uma condição, uma restrição em título, procure transformar ela numa restrição de outra propriedade, qual é a propriedade que mais convém, né, como o processo que vai levar, né, de 6 para 7 é isentrópico, né, então, tem a ver com a entropia constante, se você transformar essa condição de título em uma condição de entropia, a gente vai ter também aqui, né, é, que eu vou continuar aqui, né, então, o que, junto com o processo, né, o processo no final da turbina aqui, vou chamar aqui de processo 6, 7, né, tem-se, que S6 igual a S7, é a descrição, eu já coloquei essa equação aqui, né, é a descrição desse processo, então, logo, S6 igual a S7, maior ou igual, 7,553, então, aqui, eu espero que vocês tenham visto que, é bem mais útil a gente, é, reescrever, né, essa, essa condição que estava em título para a entropia, né, ela fica bem mais, ah, bem melhor de ver, por quê? Porque a temperatura 6, a gente tem, ó, o vapor sai da turbina aqui, ó, ele é reaquecido, né, e no estado 6, ó, ele sai no estado 6, só que a temperatura de reaquecimento já é reconhecida, portanto, daqui, a gente, tá vendo que essa condição no final, ela nos força a resolver de trás para frente, o ciclo, normalmente a gente vai no sentido do fluido, né, mas aqui, como a informação, a restrição veio no estado 7, a gente resolve de trás para frente, tá, então, nós podemos então colocar aqui o estado 6, já é determinado, né, da seguinte forma, temperatura 6 é igual, temperatura de reaquecimento, e, temos uma equação, né, S6, né, igual a S7, maior ou igual, só vou escrever o número de novo, coloquei SJ, tá, então nós temos aqui uma condição que define, né, o estado 6, e nós podemos começar a partir daqui, então. Então, o estado 6 é exatamente isso, graficamente eu vou fazer então agora essas linhas de temperatura constante, né, de 500 graus, é a temperatura máxima, na verdade, o máximo que sai aqui, e o máximo que sai aqui, o máximo que sai em 4, e o máximo que sai em 6, então, 500 e 400 graus Celsius, né, ou seja, 773 e 673. Então, os valores são 673, o 65 está muito próximo, eu vou deixar ligeiramente abaixo aqui, então, eu vou fazer essa linha horizontal aqui, se baixar um pouquinho que seja, já vai ser muito, e duplicar isso aqui, e subir para 773, né, praticamente 75, aqui, ligeiramente abaixo, está ótimo isso aqui. Tá, então, aqui são as, as, os limites de temperatura, né, então, primeiro a caldeira vai aquecer até a primeira linha, né, até essa linha, a primeira não, né, a temperatura mais alta, e depois ele vai reaquecer até essa linha de baixo, tá, ou seja, o estado 4 está sobre essa linha, né, o 4 está em algum lugar, já estou escrevendo em carmelho, né, então, essa aqui que contém o estado 4, e já essa outra aqui, ela contém o estado 6, né, em algum lugar. Então, no caso, a gente, aí pode escolher, né, já subir uma linha vertical em J, já que o processo é isentrópico, e determinar a região aceitável para 6, né, então, vamos fazer isso, exatamente agora, então, tá, pegar, subir uma linha vertical, talvez nessa mesma cor aqui, né, a partir de J, então, vem o cravo aqui, e vem subindo a vertical, né, deixa eu deixar ela bem, estou usando aquela outra linha como referência, né, só que na hora de soltar ele, ele anda um pouco, vou tentar fazer melhor isso aqui, aí, tá, então, essa linha aqui é, representa, então, essa linha aqui, representa S igual, S J, igual a 7,553, quilômetro por quilograma, tá, ou seja, estados possíveis, para o 6, né, e o 7, eles são dessa linha pra cá, tá, então, o que eu tenho, que o 6 pode estar em qualquer lugar, né, daqui, então, vamos pegar um valor redondo, vamos pegar, por exemplo, e aqui você pode fazer as suas escolhas, né, vamos supor que numa aplicação prática, você diga assim, olha, isso aqui, estou vendo que está execuível, né, e eu posso, na verdade, garantir que ele venha seco aqui, ó, né, aí você pode subir uma linha a partir do estado de saturação mesmo, né, aqui, e posicionar o 6 a partir dali, né, ou então, a gente pode pegar a primeira linha, né, importante aqui de pressão, né, como é o caso dessa meio megapascal aqui, né, e arbitrar que, esse aqui seja, então, o estado 6, né, só que agora lembrei que tem, tem esses aqui, né, tá, então, o estado 6 eu vou deixar na interseção aqui dessas duas curvas, né, alguma coisa por aqui, não tenho precisão total na hora de desenhar, né, mas eu coloquei aqui na junção, então, dessa pressão, nessa linha aqui de pressão, que estende até meio megapascal, ou seja, aqui eu coloquei P6 igual 0,5 megapascal, tá, porque, se nós escolhemos, é, essa, essa linha aqui, no processo de reaquecimento, né, ele vai vir reaquecendo sobre essa, essa linha aqui, né, então ele vai fazer alguma coisa, é, vindo assim, né, vai fazer alguma coisa nesse sentido, vai reaquecer, chegando até aqui, e depois ele vai, turbinar esentropicamente, né, se ele pegar, até aqui embaixo, e aí, nós vamos ter, já, o estado 7, definido, aqui, tá, só não se confundir aqui, ó, depois, né, quando for ver esse exercício, o estado V é de vapor saturado, né, e o 7 é o que resultou dessa manipulação aqui, tá, então esse estado indicado aqui, é o 7, tá, o 7 que tem a mesma entropia de 6, né, tá, e o resto, então, do, agora nós podemos, e devemos, né, resolver na ordem certa, né, porque não tem agora informação para fechar aqui, né, para trás, então, agora sim, a gente vai retomar a ordem, mas, aqui, ó, eu já tenho uma proposta, né, de pressão, de meio megapascal, né, então, aqui nós adotamos, então, disso aqui, a gente resultou que P6, foi escolhido um valor próximo ali, de 0,5 megapascal, tá, então esse aqui foi o valor, o primeiro valor que nós estamos pegando aqui de P6, isso pode ser revisado depois, pode ser revisado, né, porque eu não fechei o exercício ainda, né, pode ser que eu, alguma condição aqui fica apertada, aqui no quadro, né, e daí seria interessante eu puxar essa linha para cá, né, mas eu acho que as restrições já estão em, postas aqui, né, então, vamos lá, do estado 1, então, lembrando que é ciclo, né, ideal, o estado 1 é de líquido saturado na pressão do condensador, então nós vamos calcular agora o processo 1,2, tá, nós vamos fazer agora, processo 1,2, esse aqui, pessoal, eu vou fazer a mão, para ilustrar, porque ele é bem importante no ciclo Rankine, porque ele está em uma região que as tabelas não ajudam muito, assim, sabe, por exemplo, o estado 2 é de líquido comprimido, em uma pressão que não é tão alta assim, né, então, nem sempre nós vamos ter tabela, aqui, para interpolar como nós gostaríamos, né, o estado 2, tá, então, vamos ver o que a gente faz, então, e achar com precisão, o valor do trabalho que entra aqui, né, na bomba, tá, então, a primeira coisa, né, identificar o estado 1, né, como nós já fizemos aqui embaixo, né, já tem a entalpia dele, né, colocada aqui, tá, então, o que a gente faz, ele vai fazer um balanço de energia, né, bem em cima aqui do, do, da bomba, né, a gente pega esse sistema aqui, opa, a ferramenta, é errada, né, corta todas as interações, essa entrada, a outra, e tudo mais, tá, nesse balanço de energia, balanço de energia, nós temos ali, em regime permanente, né, vamos colocar aqui, regime permanente, o que está entrando, o que está entrando, está entrando, o trabalho, que entra, mais, H1 específico, e está saindo H2, tá, como que seria, no caso de termos tabelas à vontade, né, os dados à vontade, nós faríamos da seguinte forma, né, então, eu vou abrir um parênteses aqui, nós escreveríamos o trabalho que entra, em função, né, e, nas propriedades, H2 menos H1, portanto, nesse, porém, portanto, porém, no caso de ciclo Rankine, nem sempre dá para fazer isso aqui, por causa do estado 2, nem sempre temos tabelas, tá, o que nós vamos fazer, é, considerar, que o fluido, é, em compressão aqui, né, ele está, na fase líquida, né, líquido, condensado, né, já está saturado, comprimido, e ele vai ter um comportamento próximo de, é incompressível, tá, então, a gente pode também fazer, que o, opcionalmente, então, que o trabalho que entra, né, vai ser, menos integral, de V, DP, desde a pressão 1, que é conhecida, até a pressão 2, tá, lembrar, quais são as, as hipóteses, né, para, para essa equação ser verdadeira, né, as hipóteses aqui, elas são, regime permanente, e também, reversível, tá, então, se vocês forem lá, revisitar o capítulo 7, do Seijo lá, trabalho reversível, em regime permanente, vocês vão ver que ele recupera, essa equação aqui, né, que o trabalho, né, então, não é trabalho de fronteira, esse aqui, né, é trabalho reversível, em regime permanente, tá, então, nós vamos avaliar, essa equação aí, tá, então, dando seguimento, né, então, nós temos aqui, que o trabalho que entra, vai ser igual, como, o integrando aqui é V, né, volume específico, como nós admitimos, praticamente, uma condição de incompressibilidade, né, nós vamos assumir que, o integrando vai ser igual a V1, tá, então, vai ser menos, né, integral, desde a pressão 1, que é 20 kPa, eu vou deixar indicado P1 aqui, P1 até P2, e volume específico do estado 1, que nós temos, pela tabela, o estado 1 nós temos, o que nós não temos é 2, né, que é igual, a, a, pessoal, não, só tem uma, 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 uma nota aqui em relação a sinal, né, essa, essa, menos integrado de VDP, é a expressão para trabalho que sai, né, trabalho produzido, né, então, vou colocar aqui, se é trabalho que sai, ele é menos trabalho que entra, tá, então, aqui nós temos menos trabalho que entra, igual a menos integral, então, daqui, nós tivemos que trabalho que entra, é igual, essa integral aqui, mas eu já vou fazer, então, integral de V1, uma constante, né, DP, vai ser V1P, com P nesses limites, né, então, vai ser esse V1, e aqui nós temos multiplicado a faixa, né, de valores ali, para os limites de integração, P2 menos P1, tá, então, guarde bem que essa expressão simples aqui, ó, ela vem bem a calhar, porque ela permite, que nós calculemos, né, o trabalho que entra, através de dados que são todos fornecidos, né, P2 já é a pressão na caldeira, veja, então, nós temos P2, P1, e o volume específico do líquido saturado, que tem nas tabelas, tá, então, isso aqui a gente já pode, então, na verdade, aqui a ordem inverte um pouco, né, lembra que, se nós tivéssemos tabelas, aí à vontade, nós faríamos assim, né, o trabalho que entra é H2 menos H1, tá, então, aqui, ao invés de fazer isso, nós calculamos o trabalho que entra, e aí, de posse desse trabalho, mais H1, encaixamos o H2, tá, então, isso aqui sempre, sempre acontece em ciclo ranking, tá, por isso que eu estou dando ênfase aqui nesse passo, tá, então, o V1 é praticamente 10⁻³, né, então, nós temos aqui, 10⁻³, metro cúbico, quilograma, P2 e P1, vamos deixar nas mesmas unidades, né, então, P2, é, seria da caldeira 5 MPa, né, então, vamos deixar em MPa, 5, menos, 0, o que que é 20 kPa em MPa, né, 0,02, né, isso aqui, vezes 10³, kPa, aqui que está o Megapascal, tá, eu já escrevi dessa forma, por que que eu fiz isso? Justamente para chegar aqui agora, né, e, cortar isso aqui, isso aqui, esse 10⁻³, com esse 10³ aqui, né, e metro cúbico, kPa por quilograma, é quilojol por quilograma, né, então, veja que vai ficar um número pequeno aqui, né, de fato, 10⁻³, então, vai ficar 5 menos 0,02, né, vai ficar, deixa eu deixar igual aqui, 4,98, kPa por quilograma, praticamente 5, né, kPa por quilograma, né, um valor bem, bem pequeno aqui, de trabalho que, que entra, né, deixa eu colocar igual aqui, daí tem trabalho ainda, igual a esse valor, tá, então aqui nós já podemos, ah, arredondar aqui para, 5, né, um 5 melhor aqui, o que eu estou fazendo tão perto, uau, 5 kPa por quilograma, é esse trabalho que entra, então veja que deu realmente pouco trabalho, né, porque aqui ficou explícito, né, que é a proporcionidade entre o trabalho que entra e o volume específico do fluido, né, tá, então aqui realmente ficou bem explícito, e como o líquido saturado, né, a água, né, líquido saturado, ela tem um volume específico bem pequeno, uma densidade grande, então nós temos aí essa, esse, pouco trabalho, né, para você personalizar, bombear e personalizar essa água aí, né, tá, então, dando sequência, nós temos então como, como estimar H2, né, o H2 vai ser, é essa soma, né, H1 mais trabalho que entra, então o trabalho que entra praticamente 5, né, 4,98, então vamos somar aqui, 4,98, já que está em vermelho, eu continuo aqui, né, então, H1, 2,5,1, 42, H2 é igual a H1, mais 4,98, 256,4, 4,0, né, tá, então vejam, realmente muito próximos, né, apenas 5 quilojoules por quilograma, uma propriedade disso é que, veja, aqui, nessa escala de entalpia, nós estamos tendo uma variação de 50 em 50 desse lado aqui, e de 100 em 100 aqui, né, indicado desse lado, então 5 é muito, muito difícil de ver, porque seria a interseção, seria levantar uma linha vertical aqui, né, e interceptar essa linha de 5 mega, 5 mega pascal, que está vindo aqui de cima, né, essa linha aqui, pressão da caldeira, 5 mega pascal, esse nível aqui, né, então você vê, essa linha de pressão, ela vem aqui, e se junta, embola com as outras, elas se condensam, e fica tudo muito próximo de uma coisa e da outra ali, né, justamente em função da substância, tem um comportamento mais, tendendo ao, incompressível, né, por isso que essas linhas, que aqui é um feixe, né, que elas se juntam de uma forma extraordinária aqui, né, elas se, quase se, super impõem, que seria o caso limite, né, de incompressível, né, pode ver que ela fica mais incompressível ainda, que aqui no final, você nem enxerga as linhas, né, tá, então na verdade, nós temos aqui o estado 1, e o estado 2 também, né, muito pequena a diferença, tá, mas ele está em uma pressão maior, então qual que é o processo que vai a partir de lá, então ele vem seguindo, deixa eu fazer com algumas linhas retas aqui, né, então ele vem seguindo a partir daqui, ele vem acompanhando aqui o domo dessa operação, até chegar nessa pressão aqui, né, da caldeira, né, aqui ele satura, exatamente, e aí na caldeira ele tem a transformação dele em vapor, isso aqui está meio elegível, né, deixa eu refazer, vou fazer aqui para ficar mais legível, pressão, caldeira, 5, mega pascal, e trazer de volta para cá, vai ser melhorar um pouquinho, ela melhorou bastante, ficou bem mais legível, né, deixa eu saber se eu estou na linha de pressão correta, então, se eu continuar ela aqui, vem até aqui em cima, 5 mega pascal, o estado 4, ele já pode ser determinado, mas não só o 4, né, veja, aqui nós temos, né, o estado 3, que é saindo do boiler, né, já saindo, é no momento que isso aqui é um tubulão de vapor, e o vapor pescado na parte superior, né, para ele, por densidade, ele separa, né, do líquido, né, então, o 3 aqui seria aquilo que é captado em cima de um tubulão de vapor, tá, então o 3 é vapor saturado, né, então, você veja, tem a compressão da bomba aqui, 1 e 2, né, que quase não dá para ver, aí na caldeira é jogada essa água fria, ela esquenta até aqui, ela troca de fase até aqui, e aí a gente chega no estado 3, que é esse aqui, no estado 3 ele é pescado como vapor, e ele é enviado daí ao superaquecedor, tem mais uma etapa de aquecimento, até que a gente chegue no estado 4, que é definido aí por essa temperatura maior, né, de 500 graus, só de, para completar, né, 5 MPa, equivale, deixa eu pegar pela tabela aqui, tabela 5, a temperatura de saturação de 263,94, então, tem um t-sat, 263,94, isso em graus Celsius, né, porque eu peguei da tabela do Sengel, né, em Kelvin, está aqui na faixa de 525, 550, nessa vizinhança aí, então, só para vocês verem a diferença, então, o vapor que é formado nessa pressão, ele não está a 100 graus, né, ele está a 260, 263 graus Celsius, né, quase 264, e aí, esse vapor vai ser aquecido até 500 graus Celsius, né, que é essa linha horizontal aqui, representada por essa linha horizontal, tá, esse aquecimento ele é feito à pressão constante, tá, então a gente vai de novo aqui, seguindo a linha de pressão, tá, achei meu costume aqui, né, então ele vai dar aqui, até aqui, esse, esqueci de colocar, o estado 3, o estado 3 é esse aqui, e agora aqui a gente posicionou o 4, falta só o 5, né, para fechar, eu já vou deixar dedicado ali, então o 4, o estado, é exatamente esse aqui, tá, então agora não está em toda essa faixa, está determinado unicamente nesse, nesse estado aqui, naquele valor, né, então aqui o estado 4 está definido, ele pertence sobre essa linha, né, e agora nós já achamos o ponto exato, né, essa linha é a temperatura, né, cruzando com a pressão dele, de 5 megapascal, agora que nós podemos definir o estado 5, o que que é o 5? Ele sai daí do conjunto caldeira, né, do pré-aquecedor no estado 4, entra na turbina, e aí lá, ele realiza trabalho fazendo uma expansão isentrópica, né, então tem essa, essa expansão aqui até o estado 5, por ser isentrópica, né, nós estamos usando hipóteses ideais, o processo é descrito como uma linha vertical, então nós vamos fazer exatamente isso, então partindo aqui do 4, uma linha vertical, até a pressão do 6, então aqui que nós provemos o dado que faltava, vamos supor mais, vamos dizer até aqui, e depois, esse é, ou seja, esse aqui é o último estado, né, a determinar, bem esse aqui, que é o estado 5, então olha só que interessante, nesse caso aqui, eu fiz um dimensionamento tal, peraí aqui, ah não, caleta, não é, o que é que eu sei isso daqui, eu gosto de fazer essa linha aqui, que ela está, meio ruimzinha mesmo, ok, então aqui fechou o ciclo, na verdade eu posso fazer também essa linha aqui, não posso, devo e vou, fazer essa linha do 7 até 1 aqui, fechando ali, agora o ciclo está completo, e daqui a pouco a gente termina, de pegar aqui as entalpias, e fazer as contas aí que, são necessárias, deixa eu ver aqui mais para cima, então olha aqui, do estado 1 para 2, que você tem uma linha vertical, muito pequenininha aqui, é a compressão da bomba, quase não altera o estado, quase não altera a temperatura, é uma pequena entrada de trabalho, aí nós temos uma entrada de calor, de 2 até saturar, até virar vapor, 3 aqui, na caldeira, na seção caldeira mesmo, depois aqui o vapor, é pescado num tubulão de vapor, e é superaquecido, no superaquecedor, que é meramente um trocador de calor, com as chamas lá da fornalha, que aí sai nessa máxima temperatura 4, aqui do ciclo, do ciclo, e aí, passa pela turbina, faz uma expansão isentrópica, desde essa pressão de 5 MPa, até a pressão que nós tínhamos determinado, para o estado 6, que é de meio MPa, felizmente o estado 5, ficou também fora do domo, o risco que a gente corria, e eu tinha falado já que, talvez seria o caso de revisar, esse estado 6, colocar um pouquinho mais para cá, seria objetivando, fazer o estado 5, eventualmente sair de dentro do domo também, não adianta o 7 estar protegido, quanto a essa condição, se o 5 não estiver, mas o que acontece, esse primeiro estágio de turbinamento, acontece realmente a seco, o vapor nunca deixa de ser vapor aqui, no processo 4 e 5, e aí ele é reaquecido, sai da turbina, nesse turbinamento aqui, ele não deixa de ser vapor, ele é redirecionado de novo para a caldeira, ele dá uma reaquecida lá, a pressão constante, e sai no estado 6, que equivale a isso aqui, sai ele no estado 6, que pelo enunciado, ele sairia com uma temperatura menor do que a 4, justamente por causa do layout ali, primeiro a fornalha aqueceria, esses dois aqui, depois sobraria potencial ali, para aquecer aquele, por isso que aqui lá, a gente colocou um valor um pouquinho menor, 400 graus Celsius, então, ele aquece até esse valor, e aí nós determinamos, com essa condição de entropia, desse estado J, que estava ali no limite, do 5% de umidade, nós fizemos aí, a escolha desse patamar de pressão, que acabou dando certo também, para o estado 5, veja que se eu escolhesse, uma pressão mais para cá, tivesse eu escolhido, por exemplo, fazer aqui em cinza, se eu tivesse posicionado o estado 6 aqui, com essa retinha aqui, ou se eu tivesse colocado ele aqui, nessa pressão mais baixa ainda, esse processo de aquecimento, ele partiria então, da onde? Dessa pressão menor aqui, ou seja, o estado 5 estaria aqui, sobre essa pressão aqui, e não sobre essa, então o que acontece, ele estaria provavelmente com, uma parte da turbina, tendo que lidar com mais umidade, do que a saída, então se fosse o caso disso aqui, essa escolha aqui disso aí, seria reprovada, a gente teria que vir mais para cá mesmo, um pouquinho mais perto do limite, para ver até onde as coisas iam se balancear, mas felizmente não foi o caso aí, então agora, veja o ciclo está resolvido, falta apenas ver as propriedades, por questão de tempo, a gente vai fazer um pouquinho aproximado, os valores aqui do H3 em diante, que todos podem ser lidos aqui no próprio diagrama, então o 3, eu vou assumir que ele está bem em cima dessa linha, que é a entalpia, essa é a mesma linha que correu para cá, 2.800, então, vou colocar 2.800 aqui, no estado 4, ele está entre essas duas aqui, eu diria ali, aqui 3.400, 3.450, então, 3.440, a grosso modo, parece que ele está a 4 quintos aqui, entre uma linha e outra, o estado 5, ele está a 1 quinto ali, após essa linha de baixo, antes da linha de cima, então, 2.810, o estado 6, vou dizer que está a 2 quintos, então, 3.270, e o estado 7, aqui, 2.600, está perto o suficiente, 2.600, claro que você pode refinar, essa estimativa aqui de entalpia, usando a tabela, só que demora bastante, muitas vezes vai ter que fazer, interpolações aí, para melhorar a precisão desses valores, então, aí, o que nós podemos calcular, o calor que entra, na caldeira, nós temos uma entrada de calor aqui, calor do, do boiler, que é de 2 até 3, nós temos aqui, o que é super, superaquecedor, e aqui, nesse estado, processo 5, 6, mais metade de calor aqui, de reaquecimento, vou escrever para cá, que, reaquecimento, dá para calcular os 3, então, aqui, então, fica, que, boiler, que, super, que, reaquecimento, deixa eu deixar para cá, será, vou até fazer uma brincadeira visual, o que é boiler, é esse menos esse, o boiler leva de 2 até 3, o estado de 2 até 3, o super de 3 a 4, e o reaquecedor de 5 a 6, então, ou seja, eles têm a ver com, com esses deltas aqui, esse delta aqui, esse delta aqui, e esse delta aqui, é só fazer a subtração aqui, né, vou registrar de forma simples aqui, então, 2,800 menos, vou colocar 256, 2,544, 2,544, 2,544, todas as unidades, eu vou colocar KSI, que para calor, significa quilojoule, por quilograma, se fosse outra coisa, seria outra unidade, mas vou colocar um sistema, né, KSI, o do superaquecedor, nós temos aqui, 200 até chegar em 3,000, então, 640, então, veja que tem muito mais calor, necessário, né, para gerar vapor, do que para superaquecer, esse vapor, tá, e, essa diferença aqui, 3,270, até 2,810, dá para fazer cabeça, mas eu não estou afim, agora, 3,270, vai que a minha aventura, e acaba errando, então, mais fácil, usar o Julli aqui, 460, é o que, utiliza aqui, no, é, reaquecimento, né, também pelo jogador, pelo grão, ou KSI, né, então, veja, a maior parte, realmente, a maior contribuição de calor, é justamente, essa aqui, do boiler, né, é onde nós temos aqui, a entrada de calor, né, e veja, tem, ele usa várias linhas de entalpia aqui, né, aquecendo aquele monte de líquido, que estava a frio, né, chegando a 60 graus Celsius, 60 para nós, não é muito frio, né, por referência, tem o, chimarrão para mim, é 68, 70 graus, né, ali a água quase, do chimarrão, e, mas para, em comparação aqui, com essa temperatura de saturação, né, 260, e a meteria até muito frio, né, e é exatamente isso que penaliza, né, a eficiência, né, você ter uma fonte em alta temperatura, né, você vê a caldeira, está aqui operando, fornalha, está disponível ali, até aquecer, nesse exemplo aqui, até 500 graus, né, então, o calor sai da fornalha, é, de locais que estão acima de 500 graus, e entra aqui, 60 graus, ou se a gente for analisar em Kelvin, né, que é a forma absoluta, né, sai acima de 800 Kelvin, e entra ali no fluido de 350 e poucos Kelvin, então, realmente, você tem uma geração de irreversibilidade muito grande aqui, nesse aquecimento da água, né, que o calor sai de uma região de alta temperatura da fornalha, e entra numa água que está muito fria, então, esse aqui é o que realmente está penalizando muito a eficiência, né, aqui que seria o danger zone, até vou colocar aqui, né, até vou colocar aqui uma, só um marca-texto aqui, mostrando que esse processo aqui, que realmente está penalizando a, a eficiência térmica, né, dessa planta, e é por isso, exatamente por isso, que existe a regeneração, né, que vamos fazer aqueles pré-aquecimentos na água, até que a água chegue aí perto de 260, aí sim coloca na caldeira adentro, né, tá, vamos ver quanto de trabalho que cada estágio de turbinação, propõe, fornece, né, então, de 4 para 5, né, dá para fazer aquele balanço de energia ali, vou fazer nessa outra folha aqui, então, volta a cor lá, clássica, né, então, na verdade, eu ia usar essa aqui, então, para o processo 4 ou 5, que é dentro da turbina, né, nós fazemos aí o balanço de energia, em regime permanente, deixa eu puxar uma cópia lá de cima, vai ficar mais fácil para a gente ilustrar aqui, né, não sei se vai estar nesse layer, não, não, estava no outro layer, tem esse aqui, fica até mais fácil selecionar, não foi? já vem mais limpinho aqui para cá, né, se a gente quiser as outras anotações, eles dá para trazer depois, acho que eu quero, acostumei agora com essa bagunça em cima, pegar desse layer agora, e mais ou menos aqui, tomar por base, é, aí os recortes que a gente faz, tá, então, vamos ver o que cada estágio da turbina faz, né, então, vamos delimitar aqui o sistema, para fazer o balanço de energia, então, o primeiro que a gente vai utilizar é esse aqui, exatamente esse, em que tem aqui uma contribuição de trabalho, já saindo para esse eixo aqui, né, já tem aqui uma, uma parte aqui, aqui um trabalho, aqui a gente pode, vamos colocar A e B, W A, que é de alta, né, esse aqui é de alta pressão, e essa parte aqui é de baixa pressão, né, então, nós temos também aqui o outro balanço de energia na outra, você pode fazer assim, ou tudo junto, aqui eu vou diferenciar, para nós vermos o quanto que sai na alta, e o quanto que sai na baixa, né, então, esse trabalho que sai, escape aqui, o escapa da turbina, ele vai ser igual a, opa, para tirar isso aqui, trabalho alta, mais trabalho baixa, e aqui sai o trabalho baixo, né, e esse trabalho que sai a soma, né, do que acontece nos diferentes estágios, então, comunica no mesmo eixo, né, sai tudo, tá, então, balanço de energia, voltando aqui, né, fica, então, analisando apenas essa região de alta pressão aqui, né, nós temos uma entrada, aqui, energética em H4, então, nós temos H4 entrando, veja que aqui, é um circuito de corrente única, ó, ele entra aqui, e dá a volta, vem para cá, dá a volta, vem para cá, dá a volta, então, não existe saída de massa, né, então, eu não preciso considerar frações de massa aqui, por enquanto, né, isso começa a ser necessário, quando a gente faz, começa a fazer extrações de vapor, para pré-aquecer a água, antes dela ir para a caldeira, né, tá, que é o caso de ciclo regenerativo, então, ciclo ranking simples e com reaquecimento, em geral, você não vai ter divisão aí de massa, né, sempre uma corrente única, então, H4 entrando, e saindo, né, então, vai ser igual a H5, mais o trabalho de alta, então, a gente reescreve isso aqui, né, que, trabalho de alta, vai ser H4 menos H5, analogamente, né, do processo de baixo ali, ao lado, na verdade, processo 6, 7, tá, é análogo, né, muita coisa dá para aproveitar aqui, inclusive, aqui é feito um, isso aqui, né, duplica, ok, então, vamos fazer energia agora, nesse outro sistema aqui, tá entrando 6, então, H6 aqui, tá saindo 7, e trabalho de baixa pressão, ou seja, trabalho de baixa pressão, na turbina, é H6 menos H7, então, copiando ali, dá até para dar um valor aqui, na sessão de alta pressão, é 4 menos 5, 3, 4, vou indicar aqui, esse aqui é o trabalho de alta, 3, 4, 6, 40, menos, 6, 10, 630, aqui eu já olho para quilograma, e eu já vou fazer de baixo aqui, que é 6 menos 7, 32, 70, correto, 2.600, parecido, os dois trabalhos ali, 630 e 670, respectivamente, quilogelo por quilograma, quilogelo por quilograma, e 670, quilogelo por quilograma, então, tanto alta como baixa, deram valores aí próximos, né, de trabalho, específico, né, então, o que interessa para nós, é a soma deles, então, o trabalho, vou tirar essa ferramenta aqui, portanto, né, o trabalho que sai, é, simplesmente, a soma, né, o A mais, alta mais baixa, né, então, vai dar, 1400, não, acho que vai, 1300, né, 6 por 6, 1200, 30, 70, 100, 1300 kJ por quilograma, e agora, né, nós temos aqui, ingredientes já o suficiente para calcular a eficiência térmica, né, então, portanto, né, nós temos que, a eficiência térmica, né, dessa planta, do ciclo, então, tem que colocar aqui, né, ele é definido como, ah, o trabalho líquido, trabalho, líquido que sai, dividido pelo calor que entra, então, o trabalho líquido que sai, é produzido aqui, nessa turbina, 1300 kJ por quilograma, porém, tem um gasto aqui de 5 na bomba, agora, olha a diferença, produz 1300 e gasta só 5 aqui, bem diferente, né, dos ciclos a gás, tá, então, o trabalho líquido que sai, vai ser, o trabalho que sai, menos, o que entra, que eu vou arredondar para 5, e tudo isso, dividir pelo, não ficou muito bom esse traço aqui, não tem problema aqui, deixar o traço horizontal reto, com esse pedro aqui, tá, o calor que entra, veja, o calor que está sendo fornecido, a energia total fornecida, é a soma desses 3 calores aqui, tá, então, não é só boiler, não é só super, nem só arrequecimento, nem 2 a 2 aqui, essa é a soma dos 3, então, vamos fazer aqui rapidinho, é, o calor total, né, então, calor que entra, ficou em cima, né, mas vamos puxar esse aqui, 2.544, mais 640, mais, 460, tá, então, deu 3.644, 3, também, né, em quilojoules por quilograma, as unidades, elas simplificam-se, né, então, a gente passa a ter uma, eficiência térmica desse ciclo, é a tt, né, então, numerador, 1300 menos 5, seguidas até o que está escrito embaixo, dividido por, isso aqui, né, eu, deu 35,5% de eficiência, 0,355, que é igual a 35, faltou 0,5, né, 0,5%, também dá para calcular a razão de consumo de trabalho, né, então, portanto, a razão de consumo de trabalho, é o trabalho que sai, ah, perdão, é o que entra, né, dividido pelo que sai, que é 5, 1300, vai dar um valor bem baixo, né, menos de 0,5%, 0,4%, bem pouquinho mesmo, né, então, veja, isso em grande contraste, né, dos ciclos de potência a gás, que tem na faixa aí, de 40, 50%, né, para esse valor, aqui deu, 0,38%, ou em absoluto, 0,0038, tá, então, bem pequeno mesmo, acredito aqui, que as métricas já estejam, aqui de performance, já, calculadas, já identificadas, a gente pode dar alguns destaques aqui, a eficiência térmica do ciclo, né, também a razão de consumo de trabalho, por que não, tá, e eu acredito que esse exercício aqui, esteja exaurido, né, né, faltando talvez, só indicar aqui, nesse, nesse chart aqui, que já está um, um tanto poluído, né, mas eu poluo um pouquinho mais, né, porque eu tinha notado as internações, de calor, né, e tem aqui as internações, opa, não, não assim, vai arrow, vai, então, nesse processo 4,5, você tem, trabalho que sai, tem trabalho que sai, aqui, trabalho de alta, na, na, nos estágios de alta pressão da turbina, e aqui o trabalho de baixa, né, ambos aqui saem, e aqui, a gente tem uma parcelinha pequenininha, 0,4%, né, bem pequenininha aqui, de 1 para 2, de trabalho que, é, entra, né, porém, né, com razão de consumo de trabalho, menor que 0,4%, ou seja, isso aqui é, é, quase desprezível, né, praticamente desprezível, e deu o resultado de que, essa coisa toda aqui, com eficiência térmica, aí de, 35,5%, talvez, sei lá, aqui, tá, então aqui, a gente já exauriu, né, o, o que tinha para fazer aqui, tá, Tchau, 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 tchau.